Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? Está Turna. Está Turna. Estou dore isto. Está Turna! Está Turna! Está Turna! Start! Vamos! あと30秒 あと10秒 7秒 killed No, red star star The new star star The new star star After the new star Obrigado.